O que mais cresce no campo é a cultura da inovação. Com esse tema, foi lançada a Expo Inter 2023. Com a presença de autoridades, convidados e imprensa, a cerimônia foi realizada em Porto Alegre com expectativa de otimismo. Sobre expectativa, cada ano tem o seu contexto. O ano de 2022 foi um primeiro ano sem restrições nenhuma depois da pandemia. E isso tem uma série de efeitos. Ou seja, depois de anos sem fazermos a Expo Inter a pleno na sua potência total, talvez um efeito psicológico, inclusive, das pessoas querendo estar presente, reencontrando a Expo Inter, reencontrando os eventos de maior presença de público, possa ter influenciado. É, portanto, um pouco previsível o quanto que, neste ano, nós vamos ter deste mesmo efeito ou não. Mas o que nós observamos, por conta da movimentação que existe de expositores, pelo movimento de cada um dos setores que estão presentes na Expo Inter, as condições econômicas, enfim, o cenário que a gente tem no Estado e no país, nos dão a firme expectativa de poder, sim, atingir os mesmos números e até superar os números do ano passado. Em coletiva de imprensa, o secretário da Agricultura, Giovanni Feltz, falou sobre as novidades para essa edição. Nós temos na agricultura familiar um acréscimo de 10% no número de expositores, mais ou menos, chegando a quase 380 expositores. Isso dá uma dimensão de que, definitivamente, a gente vai ter um sucesso, como todo ano acontece, na questão da agricultura familiar, que tem maior proximidade e responsabilidade, inclusive, da parte do governo, mas, mais direcionadamente, na figura do secretário Santini, da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Em parceria, também, com outras instituições e entidades. Nós temos, esse ano, quase 4 mil animais. Nós temos lá um universo bastante grande de melhores condições de acessibilidade. O parque todo está mais bonito, certamente vai ser mais efervescente. Todas as ruas estão pavimentadas. O pavilhão onde se dá a exposição dos bovidos de corte foi totalmente reformado. É um pavilhão que tinha 50 anos e, em um espaço muito curto de tempo, felizmente, ele já está pronto. Há outros investimentos do ponto de vista da melhora da distribuição de água, que também não temos tantas perdas em termos de água. A energia elétrica, a sua rede também, houve investimentos bastante significativos, em algumas centenas de milhares de reais. A pista, a pista onde os animais se apresentam, treinam e se apresentam, essa vez vai ter uma grande novidade, totalmente coberta. Vai começando a dar robustez a um parque cada vez mais eficiente, menos permeável, eventualmente, a alguma circunstância climática, etc. Então, isso tudo vai, com certeza, melhorando ainda mais. A 46ª edição da Expo Inter será realizada de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil.